Um homem treinou por 10 anos com botas de ferro de mais de 25 quilos para ser o herdeiro de uma técnica de Kung Fu muito mortal. Agora ele terá que se vingar dos homens que tiraram alguém especial de sua vida. Será que ele vai conseguir? Olá, eu sou o Tales. Hoje irei explicar um filme de ação chamado The Bodyguard. O filme começa com Wu Lin, o protagonista. Ele está demonstrando toda a sua força e habilidade nas artes marciais no meio de uma praça. De repente, um pequeno jovem aparece para tirar onda com a cara dele, tomando um sorvete e fazendo caretas. Se aproveitando do calor, o jovem bota o sorvete na frente do rosto do protagonista, apenas para causar inveja nele. De repente, um grupo de homens aparece perseguindo o empresário mais rico da cidade, o Sr. Lee. Durante a perseguição, os homens acabaram esbarrando no jovem e ele pisou em seu próprio sorvete e começou a chorar muito. Com pena do jovem, Wu Lin vai atrás dos homens e pergunta quem foi que pisou no sorvete dele. Entretanto, como esperado, os homens não cooperam e Wu Lin tem que descer o cacete em 15 deles ao mesmo tempo. Com diversos tipos de socos e chutes, o homem facilmente derrota a todos. Depois de tudo, o Sr. Lee oferece a ele uma grande quantia de dinheiro por ter salvado sua vida. Mas como todo bom protagonista, Wu Lin se recusa a aceitar o dinheiro e vai embora. Ao voltar à praça, Wu Lin é cercado por diversos homens que saíram de carros pretos. O líder deles é Zhang Li, um antigo amigo de infância de Wu Lin. Acontece que Wu Lin já estava naquela cidade procurando por Zhang Li. Enquanto conversam em um bar, Zhang Li pergunta a Wu Lin sobre o mestre deles que costumava os ensinar artes marciais quando eles eram crianças. Ele também menciona que enquanto eles estavam aprendendo os 108 chutes com as botas de ferro, ele foi expulso pelo mestre deles. Wu Lin então tira um saco com as cinzas do mestre de dentro de sua bolsa. Isso quer dizer que o homem já se foi. Ao saber disso, Zhang Li chora muito segurando as cinzas de seu mestre. Mais tarde, enquanto Wu Lin pratica suas artes marciais, Zhang Li se lembra de quando seu mestre o expulsou por ter subtraído as botas de ferro. Em outro lugar, o chefe de um grupo de homens do mal chamado Sr. Fu elimina um homem que havia o traído. Em seguida, vemos Zhang Li levando Wu Lin até seu centro de treinamento para seguranças particulares. Do nada, o Sr. Li chega lá procurando um segurança particular para sua filha. Ele então pede a Zhang Li que lhe mostre seu segurança mais forte. Porém, quando ele vê Wu Lin lá dentro, ele pede imediatamente a Zhang Li que providencie o homem como segurança de sua filha. Em seguida, Zhang Li convence Wu Lin a ser o segurança da filha do Sr. Li. No caminho para casa, o Sr. Li explica a Wu Lin que ele terá que defender sua filha chamada Fei Fei. Mais tarde, ela está em uma boate e o Sr. Li e Wu Lin vão buscá-la. Ao chegar lá, o Sr. Li percebe que sua filha está sendo incomodada por um grupo de homens e tenta tirá-la de lá. Wu Lin então desce o cacete nesses homens. Na próxima cena, vemos Fei Fei saindo do banho e levando um belo susto com a presença de Wu Lin na casa. Ao saber que ele é seu novo segurança particular, a mulher oferece a ele o dobro do dinheiro para que ele vá embora. Porém, Wu Lin é honrado demais para aceitar essa oferta. Mais tarde, Fei Fei leva Wu Lin para o shopping para dar uma volta. Ao ver uma mulher sendo maltratada por um homem, ela dá um tapa no rosto desse homem e diz que foi Wu Lin quem mandou ela fazer isso. O homem então confronta Wu Lin que nega tudo e diz que nem conhece ela. Irritado, o homem começa a perseguir Fei Fei pelo shopping. Wu Lin não faz nada até que Fei Fei para e pede desculpas a ele. Em seguida, ele ameaça o homem com um pouco de força e o faz ir embora. Durante a noite, um grupo de homens chega para capturar Fei Fei. Porém, eles desistem ao ver um monte de cabos. Esses cabos estão conectados a um sino que faria barulho e alertaria Wu Lin assim que eles tentassem invadir a propriedade. No dia seguinte, Fei Fei e Wu Lin vão a um restaurante. Enquanto ela come seu almoço, Wu Lin fica de olho em tudo. Porém, os movimentos da garçonete parecem estranhos e Wu Lin tira Fei Fei de lá na mesma hora. Do lado de fora, um grupo de homens os atacam. Enquanto Wu Lin está lutando com eles, um outro grupo de homens aparecem e capturam Fei Fei. Depois de derrotar os primeiros homens, Wu Lin sai correndo atrás de Fei Fei. Depois de correr muito, Wu Lin finalmente consegue aparecer na frente da van. Ele dá uma voadora e atravessa o parabrisa. Em seguida, o homem pega Fei Fei e sai correndo com ela. Em casa, Fei Fei comenta que está impressionada com as habilidades de Wu Lin. Ele então a pergunta por que seu pai tem tantos inimigos e por que querem capturá-la. Infelizmente, a mulher não tem a menor ideia do motivo. Em seguida, ela vai para seu quarto e chora ao ver uma foto de sua mãe. Na próxima cena, Jiang Li está conversando com o assistente do Sr. Fu. O homem diz a ele que o Sr. Fu o considera como um filho e espera que ele não o decepcione. Esse homem então ordena a Jiang Li que capture o Sr. Li e sua filha Fei Fei. O filme corta para Wu Lin praticando a sua técnica dos 108 chutes com bota de ferro. Ele então se lembra da época em que ele e Jiang Li praticavam com seu mestre. Durante seu treinamento, ele consegue identificar em sua memória um dos homens que tentaram capturar Fei Fei. Ao prestar atenção no anel do indivíduo, Wu Lin conclui que ele é um dos homens que estavam treinando com Jiang Li no começo do filme. No dia seguinte, Wu Lin vai se encontrar com Jiang Li em uma antiga fábrica de aço. Jiang Li aproveita a oportunidade para pedir a Wu Lin para parar de proteger Fei Fei. Porém, Wu Lin se recusa a fazer isso e pede uma explicação. Jiang Li fica irritado e o desafia para um combate um contra um. Depois de uma longa luta, Wu Lin finalmente derrota Jiang Li. Jiang Li então arranca um pedaço de sua própria roupa, significando que ele não é mais amigo de Wu Lin. Em seguida, Wu Lin tira Fei Fei da cidade e conta a ela que ela está em perigo, pois um grupo de homens do mal estão atrás dela. Ele então diz que é melhor esperar até que o pai dela os encontre. Eles passam muito tempo juntos e começam a se conhecer melhor. Enquanto Wu Lin me ensina a Fei Fei sobre o Kung Fu, ela o ensina a dirigir. Wu Lin também conta a ela que suas botas pesam 25 quilos cada uma. E ele tem praticado uma técnica chamada 108 chutes com bota de ferro durante 8 anos. Enquanto isso, Jiang Li se lembra de como o Senhor Fu o ajudou quando ele estava na rua comendo comida do lixo. Mais tarde, o Senhor Li é levado até o Senhor Fu. Isso significa que Jiang Li conseguiu capturá-lo. Acontece que o Senhor Li, na verdade, trabalha para o Senhor Fu. E o Senhor Fu foi quem tirou a vida da esposa do Senhor Li. Em seguida, o Senhor Fu ordena a Jiang Li que capture Fei Fei. Ele então começa uma luta com seus próprios homens para determinar o nível de habilidade deles. Depois de derrotá-los com facilidade, Jiang Li conclui que eles não têm condições de enfrentar o Wu Lin. O homem então prepara algum tipo de algemas para capturar o Wu Lin e facilitar a vida de seus funcionários. Mais tarde, os homens de Jiang Li chegam até a casa de Fei Fei e começam a procurá-la. Porém, Wu Lin já tinha sentido a presença deles e estava fugindo com Fei Fei. Os homens conseguem alcançar os dois. E enquanto uma parte deles começam uma luta com Wu Lin, os outros levam Fei Fei embora. Porém, Wu Lin rapidamente os derrota e segue a outra parte dos homens até um galpão. Lá dentro, Wu Lin pisa em uma das algemas e acaba tendo sua perna presa por ela. De repente, os melhores lutadores de Jiang Li aparecem e começam um embate contra ele. Mesmo em desvantagem, Wu Lin consegue seguir em frente na luta. Porém, chega uma hora que as algemas começam a atrapalhar e ele é pego por um homem gigante. Mesmo derrotando dois dos homens, Wu Lin se distrai com Fei Fei sendo levantada por uma corda. Nesse momento, o gigante agarra Wu Lin pelas algemas e o joga contra um carro. Esse carro atravessa uma parede inteira com Wu Lin em cima. Os homens então levam Wu Lin para a floresta onde Jiang Li o derrota com um golpe final. O protagonista então é enterrado vivo pelos homens de Jiang Li. Durante a noite, a chuva amolece a terra e vemos uma mão sair de dentro dela. Wu Lin ainda está vivo. O homem volta para a casa de Fei Fei, tira suas botas de 25 quilos, corta seu cabelo e vai direto para a base secreta de Jiang Li. Ao chegar, 100 lutadores já estavam esperando por ele. Isso não é um problema para o homem agora que ele tirou suas botas super pesadas. Ele encara sozinho os 100 homens com facilidade. Em seguida, Wu Lin os atrai até uma arena e os derrota um por um lá dentro. Em seguida, ele continua adentrando no local e encontra o grupo que havia o derrotado anteriormente. Dessa vez, ele os derrota com apenas um chute. Ele continua em seu caminho e eventualmente encontra o Senhor Li e Fei Fei presos em uma cela. Aqui temos uma grande revelação. O chefe dos homens do mal, o Senhor Fu, é na verdade o pai de Wu Lin. Um flashback é mostrado onde vemos que o Senhor Fu era parceiro do Senhor Li. O homem tirou a vida da esposa do Senhor Li, pois a mulher era uma autoridade policial. Uma cartomante havia dito para o Senhor Fu que seu filho um dia seria uma força imparável. Ele então decidiu eliminar seu próprio filho o empurrando da beira de um penhasco. Voltando ao presente, Jiang Li começa um embate contra Wu Lin. Os dois lutam vigorosamente e parecem estar empatados em níveis de habilidade. Porém, Wu Lin acerta um chute certeiro que quebra todas as costelas de Jiang Li. Ele tenta se levantar, mas é acertado por um disparo efetuado por um dos assistentes do Senhor Fu. Ao ver isso, Wu Lin sai correndo para cima desse assistente do Senhor Fu, mas acaba sendo acertado por um disparo também. Por mais incrível que pareça, o homem sobrevive. Ele então derrota o assistente e se aproxima do Senhor Fu para tirar sua vida. Porém, ele não tem coragem suficiente para tirar a vida de seu próprio pai. Meses depois, o Senhor Li perde a vida por causa de uma doença muito grave. O filme termina com Wu Lin espalhando as cinzas de seu mestre e de Jiang Li no topo de um penhasco. Nunca saberemos o que aconteceu com seu pai. O Núcleo, Missão ao Centro da Terra. O filme começa em Boston, Massachusetts. Três empresários entusiasmados se preparam para entrar em uma reunião. Assim que eles entram, um deles fica inconsciente. Simultaneamente, muitas pessoas perdem a vida pela cidade e vários acidentes acontecem ao mesmo tempo. Enquanto isso, na Universidade de Chicago, o Dr. Josh está ensinando aos alunos sobre ondas sonoras. Sua aula é interrompida por dois homens de terno preto que insistem que ele os acompanhe. Josh está confuso, mas concorda mesmo assim. Eles o colocam em um jato e o levam para uma instalação em Washington, onde Josh encontra seu velho amigo, o Dr. Serge. Serge é um especialista em armas nucleares e foi chamado até a instalação com urgência. Eles são levados a um local semelhante a um necrotério, onde são recebidos pelo Tenente General Thomas. O Tenente informa que todos os cadáveres têm a mesma data e hora de morte. Josh na mesma hora adivinha que todos eles têm marca-passos em seus corações. A dupla está aqui para ajudá-los a descobrir o que fez os marca-passos pararem de funcionar. O Tenente assume que é resultado de um tipo de arma de pulso eletromagnético, mas Josh garante que isso não pode ser possível. Enquanto isso, em Londres, muitos pássaros começam a cair mortos no chão, enquanto outros se atiram aleatoriamente contra as pessoas e edifícios. Algum tempo depois, Josh e seus colegas de trabalho assistem ao noticiário do evento na TV. Josh finalmente percebe que as mortes das pessoas e os ataques dos pássaros podem estar relacionados ao campo magnético da Terra. Ele pede a seu colega de trabalho para se informar sobre quaisquer eventos bizarros semelhantes acontecendo ao redor do mundo. Josh então acessa seu computador desejando que sua teoria esteja errada. Enquanto isso, no espaço sideral, a Major Beck e o Comandante Bob estão prontos para pousar o ônibus espacial em Devour de volta à Terra. Quando eles entram na atmosfera, uma instabilidade magnética faz com que percam a conexão com o controle da missão. Eles então percebem que a linha de lançamento do ônibus espacial está errada e já estão prestes a aterrissar. Beck rapidamente faz alguns cálculos e muda o curso. Seguindo seus cálculos, eles pousaram num rio em Los Angeles, evitando qualquer dano às propriedades ou à vida de todos no caminho. Enquanto isso, um especialista da Terra chamado Dr. Conrad Zinski é abordado por Josh e que lhe apresenta uns documentos dizendo se tratar do fim do mundo. Mais tarde, no escritório de Zinski, ele age de forma arrogante e não acredita em Josh. Porém, depois que o homem vai embora, ele pega em um cofre um arquivo secreto e liga para o Tenente Thomas, que no mesmo instante estava conversando com a Major Beck sobre o acidente com o ônibus espacial. Dr. Conrad quer conversar com ele sobre a descoberta. Enquanto isso, Josh e Serge estão em um bar conversando quando são interrompidos pelos agentes novamente. Eles levam a dupla para uma conferência no Pentágono, onde altos funcionários preocupados com o assunto são chamados. Zinski pede a Josh que explique a todos sobre a descoberta. Josh usa um pêssego cortado ao meio para representar a Terra e explica que o núcleo interno parou de girar por um motivo desconhecido. Isso significa que o campo eletromagnético ao redor da Terra desaparecerá em breve, o que irá expor ainda mais a superfície da Terra, a energia solar e a radiação, sem nenhum filtro. Josh usa fogo e um aerosol para queimar o pêssego e assim mostrar o que acontecerá com a Terra dentro de um ano. O Tenente pede uma solução e Josh responde que não há uma. No entanto, Zinski é inflexível sobre encontrar uma maneira de reiniciar o planeta. O grupo voa imediatamente para Utah para encontrar o Dr. Edward Brass. Brass mostra a ele sua invenção. São lasers ultrassônicos que podem criar buracos em qualquer rocha densa. Com essa tecnologia, eles poderão criar um buraco na crosta terrestre que os levará direto ao núcleo da Terra. Ele também descobriu um material muito resistente a altas temperaturas que ele chama de inobitênio. Isso tornará possível a fabricação de uma cápsula para viajarem até o núcleo da Terra sem sofrerem danos. Brass diz que precisaria de 50 milhões de dólares para concluir o projeto da nave. Então, o Tenente Thomas oferece a ele todos os recursos que ele precisar. Em outro lugar, agentes do FBI encontram um hacker chamado Donald Rato Finch. Ele é capturado e levado até o Tenente e sua equipe. Rato foi recrutado para controlar o fluxo de informações na internet e impedir a circulação de qualquer informação sobre a missão. Enquanto isso, Beck recebe elogios por ter conseguido pensar de forma engenhosa e assim ter pousado o ônibus espacial com segurança um pouco mais cedo. Beck e Bob são designados para acompanhar Josh, Serge, Zinski e Brass na missão. Alguns dias depois, uma conferência é organizada para declarar o início oficial da missão. Para desânimo de Zinski, Josh é declarado o chefe da missão. Beck conhece Josh e os membros de sua equipe pela primeira vez. O homem começa a narrar o período de preparação que se estenderá pelos próximos três meses. Primeiro, Brass e sua equipe de cientistas experientes irão fabricar a primeira nave que será capaz de alcançar o centro do nosso planeta. Essa nave será uma embarcação com vários compartimentos. Zinski é o responsável por calcular a escala da explosão nuclear necessária para reiniciar a rotação do núcleo. O rato criou um tipo de vírus de computador que encontra e elimina qualquer menção na internet a palavras pré-selecionadas por ele. Beck e Bob irão pilotar a nave, enquanto Serge é o encarregado de iniciar a reação nuclear. Os membros treinam e se preparam para a missão. Durante esse tempo, Josh e Beck começam a nutrir sentimentos um pelo outro. Antes da equipe poder iniciar a missão, uma tempestade agressiva de raios atinge toda a superfície do planeta, causando muita destruição, fazendo com que decidam dar início à missão. A equipe viaja para o Pacífico Sul, onde a nave, nomeada de Virgílio, os espera. Eles embarcam na nave e, depois de obterem um sinal positivo do controle da missão, Virgílio finalmente mergulha no Oceano Pacífico. Eles são recebidos por baleias que nadam ao lado deles. Um maremoto os atinge e uma falha sísmica ocorre bem abaixo da nave. Rochas a atingem, mas ela se mantém firme no seu percurso. Uma corrente os pega, mas eles aceleram e disparam o laser ultrassônico. Então, a nave consegue perfurar a crosta terrestre. Após 12 horas, a nave atinge 700 milhas abaixo da superfície da terra. Eles estão viajando através do manto. Quando percebem que estão prestes a entrar em um espaço vazio, eles não tinham considerado isso e se preparam para a turbulência a seguir. A nave, então, entra em uma área cheia de cristais roxos. Infelizmente para todos, a nave é parada por um enorme cristal que emperra o laser ultrassônico. A única maneira de resolver o problema é remover o cristal manualmente. Todos, exceto Beck, saem e ficam impressionados com o que vêem. Enquanto Brass e Josh cortam o cristal que prende o laser, lava quente começa a jorrar próximo a eles. Zimski rapidamente corre para dentro da nave, deixando os outros sozinhos. Eles finalmente conseguem cortar o cristal que estava bloqueando a nave. Porém, o oxigênio de Josh acaba e ele fica inconsciente no processo. Felizmente, Serge consegue salvar a vida de seu amigo e o traz para dentro da nave. Bob está lá fora vendo se o laser ainda funciona. Beck liga os lasers e eles ficam muito felizes quando começam a funcionar. No entanto, um cristal cai sobre Bob e perfura seu traje. Ele cai na lava quente e perde sua vida. Beck entra em choque ao ver seu parceiro cair na lava. Ela rapidamente se recompõe e se senta no lugar de Bob para dar a partida na nave. Virgílio mergulha na lava derretida, escapando por pouco dos cristais que caíam. Josh recupera a consciência e é informado sobre Bob. Eles lamentam a perda de seu companheiro de equipe e são confrontados com a dura realidade de que podem perder suas vidas a qualquer momento durante a missão. Já é o segundo dia desde o início da missão. Josh, Serge e Brass estão no controle das armas nucleares quando de repente surgem imensos diamantes no caminho. Beck tenta desviar causando turbulência. Um dos compartimentos da nave é danificada e Beck diz para o grupo sair de lá, pois eles terão que ejetar esse compartimento para impedir o mau funcionamento da nave. Os três correm para fora, mas Serge percebe que deixaram as cargas e códigos de lançamento no compartimento. Sem isso, eles não seriam capazes de iniciar o reator nuclear. Ele entra no compartimento e entrega os códigos e as cargas a Josh, mas fica preso no processo. Josh pede a Beck para parar o sistema de ejeção, mas Insky diz a ela que toda a nave estaria em risco. Beck então decide sacrificar Serge. Eventualmente, ele é esmagado e o compartimento é ejetado. Josh chora vendo seu amigo perder sua vida através de um monitor. Algum tempo depois do controle da missão, vê que Virgílio está prestes a finalmente entrar no núcleo da terra. Eles então percebem que estão indo a uma velocidade mais alta do que haviam previsto. Beck acha que isso é bom porque eles poderão completar a missão mais cedo, porém Zimsk descobre que eles não serão capazes de reiniciar o núcleo por causa da densidade inesperada. Segundo ele, deveriam abortar a missão e retornar à superfície, mas o grupo discorda. Mesmo assim, ele informa o controle da missão sobre a situação e diz que eles irão acionar um projeto chamado Destino, um plano ultra secreto. O grupo descobre que Destino é um antigo projeto liderado por Zimsk, usado como uma arma pelos Estados Unidos. No entanto, quando foi testado pela primeira vez, fez com que a rotação do núcleo parasse. Portanto, Zimsk e sua equipe foram a razão do caos o tempo todo. Eles não disseram a ninguém para evitar assumir a responsabilidade. Os cientistas acreditam que usando o Destino poderiam reiniciar o núcleo, mas de acordo com Josh, ele só vai destruir o planeta ainda mais. O tenente é obrigado a iniciar o projeto Destino e trazer Virgílio de volta. Josh, entretanto, sugere que eles continuem com o plano original e pede ao tenente para darem início ao Destino somente se eles falharem. Todos concordam, menos Zimsk. Ele diz que se não saírem antes do início do Destino, certamente perderão suas vidas. Zimsk se desespera e fica descontrolado. Brass o desmaia com um soco para acalmá-lo. Na superfície, a falta de um campo eletromagnético causa uma ondulação na atmosfera. O calor do sol derrete a ponte Golden Gate e a área ao redor dela. O tenente então decide dar início ao projeto Destino. O hacker Rato consegue entrar em contato com Josh secretamente, que pede a ele para atrasar a inicialização do projeto. Josh e Brass tentam descobrir uma maneira de reiniciar o núcleo. Zimsk sugere que eles criem efeitos nas ondulações, alterando o tempo das detonações, o que funciona na simulação. Porém, não será algo fácil de se executar. Depois de atingir 2.600 milhas, eles finalmente entram no núcleo mais interno. Zimsk sugere que eles ejetem cada compartimento com uma bomba dentro. O único problema é que para fazer isso, alguém terá que entrar em um minúsculo compartimento onde a temperatura é extremamente alta. Basicamente, quem quer que entre, com certeza perderá sua vida. Eles tentam decidir na sorte, mas Brass diz que ele é o responsável por virgílio, então ele é quem deve ir. O homem veste um traje especial e se despede de seus companheiros antes de entrar no compartimento. A temperatura está extremamente alta, mas o traje de Brass o protege temporariamente. Ele modifica com sucesso o compartimento e completa sua missão, mas infelizmente perde sua vida no processo. O grupo não tem tempo para lamentar sua perda. Zimsk e Josh levam as armas nucleares para cada um dos compartimentos que serão ejetados. Na superfície, Rato consegue interromper o projeto destino. Em virgílio, dois dos compartimentos são ejetados com sucesso, mas quando chegam ao terceiro, ocorre uma turbulência. A bomba rola sobre as pernas de Zimsk, prendendo-o no compartimento. Ele pede a Josh para fugir, enquanto ele fica para trás e aceita seu destino. Josh finalmente completa a missão de ejetar as bombas. Porém, ele teve que pôr um dos bastões de combustível dos reatores junto com a bomba para que ela tivesse mais força, o que fez a nave ficar sem energia. Josh e Becky sentam-se juntos à espera de seu último momento. Entretanto, Josh diz a Becky que eles podem usar o calor do núcleo para reiniciar a nave. Zimsk, que ainda está vivo no compartimento, ri histericamente quando as explosões começam. A série de explosões fazem com que o núcleo da Terra gire novamente. A missão finalmente foi completada e o mundo está a salvo. No entanto, Josh e Becky ainda lutam para salvar suas vidas. Eles finalmente conseguem reiniciar a nave usando o calor do núcleo e se beijam de alegria. Virgílio chega à superfície em alta velocidade. No entanto, uma vez que eles alcançam a superfície, a missão perde o sinal da nave. Eles veem sua localização em algum lugar perto do Havaí. Quando a nave chega ao fundo do oceano, ela para pela falta de calor para alimentá-la. Becky e Josh não podem fazer nada além de esperar por ajuda. Muitos navios são enviados para procurar os dois, mas eles não encontram sinais da nave. Só então, eles captam o som criado por baleias ao redor da nave. Josh usou as ondas ultrassônicas para atrair as baleias e assim chamar a atenção da missão. Então, eles logo foram encontrados. Já se passou uma semana. O rato está em um café com vários documentos secretos enquanto insere um CD em seu laptop. Ele então compartilha toda a missão e a bravura da tripulação com o mundo. O sacrifício da tripulação não foi em vão, pois as pessoas vão se lembrar deles como heróis que salvaram o planeta Terra. Obrigado por assistir. Até o próximo.